Nós temos que estar cientes de que sempre existe um direito maior que o nosso, que é o direito coletivo. Um candidato aprovado em um concurso para advogado do Banco do Nordeste do Brasil, em Teresina, no POI, não conseguiu garantir a nomeação para o cargo de especialista técnico. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. No recurso encaminhado aqui para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o candidato aprovado em cadastro reserva afirmou que o concurso foi fraudado. Ele explica que a instituição, em vez de chamar os aprovados, contratou funcionários terceirizados. Além de pedir a nomeação para o cargo, o homem quer uma indenização. Mas os ministros seguiram o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do POI. Eles concluíram que os bancos estatais podem sim contratar advogados terceirizados para defender causas de administração e recuperação de créditos em locais onde não existem agências.